O projeto Concerto Didáticos do Grupo Livre de Percussão visitou seis escolas básicas de Florianópolis. A gente visitou projetos sociais, escolas livres de música, totalizaram 17 concertos didáticos para crianças, jovens e adultos. Desde que a gente começou com o projeto do GLIP, foi tudo muito rápido, muito intenso. Logo nos primeiros meses a gente já estava com apresentações, rolando apresentações lá na escola de música e em outros lugares também. Aos poucos o grupo foi tomando forma e a gente fez uma primeira experiência em uma escola e viu que tinha um potencial grande desse projeto, de poder seguir em frente. A receptividade da garotadinha pequena é muito legal, dá uma energia para a gente enquanto pessoa. A felicidade é muito grande, os quatro percussionistas poder levarem peças eruditas, populares, étnicas, com vários instrumentos diferentes. E ver a criançada com o olho arregalado e batendo palma e tocando junto, a gente ficou muito feliz por participar disso aí. Em escolas públicas, muitas vezes em contato com crianças que nunca tiveram essa oportunidade de ver um grupo de percussão, que já é uma coisa rara aqui em Florianópolis, não é uma coisa que a gente sempre vê. Já houveram outros grupos em outras épocas, mas hoje em dia, onde que você vê um quarteto que toca músicas somente com instrumentos de percussão, né? Sempre a gente é formado por referências, então a gente de repente poder ser referência de um garoto que vai tocar percussão daqui 5, 10, 12, 15 anos, enfim, na vida, em algum momento, lembrando que ele viu aquela apresentação na escola dele, isso aí é importante. Dez crianças, uma ou duas, ficou com aquela sementinha ali de poder tocar algum instrumento, não percussão, mas ver que dá para poder viver disso e, enfim, levar a música para as outras pessoas já está valendo. Música 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 Me sinto super, assim, privilegiado de estar com esses outros três amigos e grandes músicos com os quais a gente está tocando junto agora, com o André, com o Vavá e com o Márcio, e estar junto nesse projeto aí foi, assim, engrandecedor, assim, foi muito aprendizado. Muito obrigado a todos os envolvidos. Valeu! Música Música Música